A CIDADE NO BRASIL 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 O... navegante. Em nome da lua, vou castigar-te. Desculpa, eu aqui é distraído. Se quiseres ofereço-te um café e um pedido de desculpas. Desculpa, eu ofereço-te um café e um pedido de desculpas. A minha alma está a par. Não estás a pensar fazer um vestido com a minha cortina favorita que me custou um dinheiro na loja dos 300, pois não, Mari? O rato destruiu a garrafa. O que estás a fazer, mãe? Oh, Deus me desculpe. Ah, Mi, vem depressa vem aqui ao hotel ver a minha sessão de fotografia. Não morre, está bem? Passa-se aqui qualquer coisa. Vem depressa, Rita. Dizes que não queres saber quem são desde que sejam raparigas. Tu não passas de um fotógrafo de terceira classe, um ordinário. Ah, estás a ser manipulado pelo demónio. Tens que acordar, ele tira-te tudo a energia. Para com isso. o navegante da lua vai atacar. Em nome da lua vou castigar-te porque sou a navegante da lua. O meu presente está todo partido. Era para mim? Bem, eu queria pedir desculpa. Não faz mal, devias salvar-me, não foi, Chico? Obrigado. Ei, navegante, o que estás a fazer? Ai, beija-me. Ah, ah, não posso mais. Tem coragem, Bunny, não podemos sair. Está bem? Qual é o teu homem mascarado? Diz-me. Tu gostas de sejoada, por exemplo? Não sejas pateta. Eu só quero levar a Sarah para o hospital. deves-te tardes a andar tão chitada. E tu também, não vou o thornar. Mas o gato é o teu homem, eu sou o meu gato. Eu não morreu, eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu. Xica-cara, as sustentas é-se-se-coder, coberto, 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 coberto. Luna, estás aí? Eu tenho medo, Luna. Claro que estou às ulas, que sou um gato invisível. Animada Sara, confia no Jimmy! Uh huh huhuhuhuhu Só se, está a ter que apanhar os cristais Será uma dupla vantagem? É, encontrar-os, é é Ela ainda ou vai usar os capazes de ter razão, Rita Eu acredito na Bunny, coitadinha por favor, acreditem nela Aceitem-na como chefe, coitadinha da Bunny Claro, quando conheces melhor a Bunny Penso que vais concordar, Mariazinha Pati com arroz, chau, chau Que bom, furo, faz randrinha Ai, tu queres mesmo comer pata que pequeno queres? Não sejas mau Senhor demónio, volta a ser paga outra vez, faz favor Demónio, dá também humor naquela palerna Deixa troar o trubão Poder do centro, Mura Esse Rui, que tem boas notas, não é da tua turma, Bani? Ai, que maluca que eu sou, eu não posso estar a olhar para este rapaz Eu estou apaixonada pelo mascarazes, eu sou mesmo louca, maluca, maluca A Yolanda tem que ser uma super beleza Se as pessoas me conhecessem pessoalmente, perdiam os seus sonhos, as suas ilusões e as suas fantasias Como é que podes fazer os outros felizes, se tu não és feliz, Bani Tsukino? Sou a navegante da lua E vou castigar-te em nome dessa mesma lua Cuidado meninas, não amagoem muito, porque ela é muito boazinha Ai, maldita pulga, e a Mariazinha que está tão triste Qual cupido, qualquer puça, preocupa-te é contigo, Bani Os rapazes também têm todo o direito de escolher, que parvalhonas Até me salta o coração Isso é muito interessante Então até amanhã Então, boa noite Piso do saco é o piso do amor Ai, o que querem de mim? Eu não sou lixo Ai, isto é bom, muito bom, muito bom Como consegues comer depois do que aconteceu? Hum, é o ato Tios do fogo, ajuda-me, ajuda o meu avô a livrar-se deste demónio Avô, aquele demónio não pode ser o meu avô Avô, o que é que tu tens, avô? Diz-me Ai, se eu também, meu marido, o que é que tu tens? Vá, o que é que tu tens? Ah, o que é que tu tens? Ah, o que é que tu tens? Ai, és muito pesada, Bani, Bani és muito pesadinha Ai, eu ainda pensei em pintá-lo, mas nem pensá-lo Tentas trago-me o cabelo Não, não pinta-me Olá, sou a Kika Madeixa, bem-vindas ao salão Olha, dona Kika Madeixa, era capaz de tratar do cabelo da Bani? Com certeza Porque me chamaste, rainha Peril Oh, ricas, parece que finalmente ela se comporta como uma princesa Oh, querido Luna, ela finge que não está Talvez nunca a admitir Oh, 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 olha, olha para isso Sempre a dormir, coitadinha Bani, transforma-te agora, mestre, pudim de gelatina Mas carado, já te esqueceste que em tempos lutámos juntos? Esta é a Salermuna, quem tu amaste muito Já não te lembras ou comes muito queijo da Serra, Flamengo ou Rabaçal? És o rapaz mais pateta que eu já conheci Sim, umas lindas guerreiras vieram salvar-nos enquanto estavas congelado, Fana Fana Já há muito tempo que a nossa família não viaja junto Não vou deixar que isto me incomode Mesmo que o Gonçalo não se lembre de mim, eu não vou chorar Até me arranhava toda se chorasse Ai, as minhas... Que lindo Ai, está frio, este frio, este tempo, vamos regar a pele Demasiado tarde Que as navegantes voltem em segurança, coitadinhas Não pode esquecer disso, Artemisa, ela vai morrer, coitadinhas Muito grito à minha irmã Perderam as memórias do tempo em que costumavam lutar juntas, coitadinhas Isso A ver